Um idoso de 73 anos, ele foi preso, suspeito e cometeu o crime de tentativa de homicídio contra um rapaz de 22 anos. A ação criminosa foi registrada na porta de um hotel que fica na região central de Governador Valadares. Deixa eu chamar o Ivan Duarte pra contar esse caso pra gente. Quer dizer, no centro, na porta do hotel, eu acho que é na região central mesmo, né Ivan? É exatamente isso, Nico. Esse hotel, ele está localizado na rua Prudente de Moraes, aqui na região central de Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem de 22 anos contou que estava sentado na recepção quando um hóspede chegou. A recepcionista, então, brincou com este hóspede dizendo que a vítima era policial. Em seguida, o suspeito atirou por duas vezes sem um motivo aparente. O rapaz foi alvejado nas costas e, mesmo atingido, conseguiu correr até a Praça dos Pioneiros e acionar uma base da Polícia Militar. Ali, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Os policiais, então, fizeram as diligências e conseguiram prender, em flagrante, um idoso de 73 anos, que é o suspeito desta tentativa de homicídio. No quarto onde ele estava, os militares apreenderam uma garruxa, duas munições deflagradas e dez munições intactas. A motivação desta tentativa de homicídio ainda é um mistério e a polícia está investigando, Nico Mendes. Mas, cruz credo, Ivan, quer dizer só porque brincou aquele não sei o que a polícia entrou no tiro? É, o N... Tá vendo? Não tá podendo brincar de nada mais. Não, a polícia vai investigar para ver se tem outra coisa. Não é possível. Chega na recepção do hotel. Ah lá, aquele moço ali é a polícia. Pá, pá! Ó! 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 Ó, gente, eu não tô... Ó, Jairão, dessa vez a NASA vem. É isso? Dessa vez a NASA... Vem, a NASA vem. Ah, não sei o que, brincança. Aí vem o cruzeiro, a Tati, não sei o que. Ah, aquele ali é policial. Pá, pá! Sem motivo aparente, é o que diz a ocorrência. Ah, eu não aguento isso, não. Eu, hein? Ó, Ivan, acompanha esse caso aí, meu filho. Você descobriu outra coisa, você vem contar, porque essa que você contou aí já me deixou aborrecido. Eu, hein? É isso aí. É isso aí.